Tem uma questão que já me ocupa de um certo tempo, vamos dizer assim, né? É a questão de por que motivo o capitalismo estimula de maneira tão intensa a bandeira, a lógica da longevidade, né? Me parece que a conta não fecha de maneira muito clara aqui, porque à medida que o sistema capitalista estimula essa longevidade, ele cria problemas que têm um relevo bastante significativo, né? De que são exemplos, por exemplo, as despesas de saúde na medida que a população envelhece, despesas com assistência social, com previdência social e coisas dessa natureza. Além disso, para reforçar essa ideia, a gente precisa lembrar que o Brasil, por exemplo, a esperança, a expectativa de vida média do brasileiro vai se aproximando perto dos 80 anos, né? Mas a gente sabe da prática que aos 50 anos essas pessoas não têm mais propriamente uso para o mercado de trabalho, a não ser em situações muito particulares, de altíssima qualificação e daí por diante. E as pessoas enfrentam essa condição com 30 anos pela frente, né? Numa certa insegurança quanto ao modo como vão sobreviver do ponto de vista mais básico, do ponto de vista econômico, nesses 30 anos. Então fica assim, uma conta que parece que não para de pé. Agora, eu acho que esse paradoxo, vamos dizer assim, né? É aparente, né? E ele se resolve se a gente considerar alguns fatores que são de natureza mais antropológica. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que do ponto de vista cultural, a longevidade, ela meio que ocupa o lugar do que antigamente a gente chamava de vida eterna, certo? Essa vida que é uma vida pós-morte, né? E que se encerra numa espécie de eternidade. É óbvio que numa sociedade laica, como é a sociedade do capital, né? De certa forma, laica em certo sentido, vamos dizer assim, laica no sentido de ser uma região diferente do cristianismo, por exemplo, né? Mas o fato é que numa sociedade dessa natureza, obviamente, essa promessa, vamos dizer assim, ela teria que ter um outro recorte que não é necessariamente teológico, né? Então a longevidade é essa renovação de uma promessa semelhante a essa que faz o cristianismo, por exemplo, né? Mas no sentido de dizer que o paraíso vai ser vivido na própria terra, né? E é um paraíso de vida muito longa e vida muito confortável, né? Vida saudável e de fruição de várias e diferentes naturezas de coisas, de bens, de atividades, experiências, coisas que o valha, né? Então a longevidade do ponto de vista cultural, ela cumpre quase que a tarefa de um amuleto, né? No sentido de imunizar a pessoa daqueles elementos necessariamente complexos, desafiadores que a vida tem, né? Mas a pessoa, à medida que vai ganhando longevidade, vai ganhando oportunidade de viver, ela meio que vai afastando esses fatores que a gente poderia chamar de negativos. Do ponto de vista ainda cultural, social, outra coisa que eu acho que é muito importante é que a ideia, a experiência de longevidade é a mais pedagógica das circunstâncias, vamos dizer assim, que justificam a existência de uma religião do progresso, né? Ou seja, a gente experimenta na nossa própria vida os efeitos do progresso, por exemplo, na medida em que ele afasta na medicina as ameaças de doenças, que nos permite viver mais longamente, viver com uma qualidade de vida melhor do que existia, do que existia, né? Então, para as pessoas é uma espécie de uma catequese. Nós aprendemos a acreditar de maneira quase que irracional no progresso, porque a gente tem essa experiência de que o progresso nos traz algum grau de conforto, de longevidade, de sanidade, que obviamente todos nós consideramos bastante importante, né? A outra coisa que é fundamental é que a noção de longevidade, ela provoca uma espécie de suspensão. Ou seja, uma série de decisões e escolhas que eu terei que fazer neste presente, e que são, em boa parte das vezes, contraditórias, né? Então, exemplo, né? Passo três horas a mais trabalhando ou fico três horas a mais com a minha família? Enfim, me privo de todos os meus relacionamentos sociais para poder acelerar a minha progressão na carreira, ou não faço isso e convivo com os meus amigos, que é uma vida social mais rica, né? Ou seja, a longevidade, de certa forma, nos permite raciocinar que aquilo que eu estou perdendo neste momento presente pode ser recuperado em um futuro mais distante, porque eu tenho uma expectativa de vida que é de tal ou qual natureza. Então, eu não preciso fazer, eu não preciso presentificar as consequências imediatas das escolhas que eu faço neste momento, né? Veja, tem uma implicação isso, né? O que acaba acontecendo é que, de certo modo, a gente, ao, vamos assim, incorporar a ideia de longevidade, a gente provoca uma espécie de exílio da morte em nossa experiência de vida. Eu quero dizer com isso que parte das urgências que o presente nos imporia são colocados em estado de suspensão e são, de alguma forma, diferidos para serem pensados, vividos, escolhidos em um futuro mais distante que aquele futuro que, de alguma forma, nos assegura o fato de sermos longevos, né? É, retoma um pouco a ideia. À medida em que a gente vai adquirindo longevidade, a gente passa a não interagir com a ideia da morte e, portanto, da finitude, e a gente, de alguma forma, se educa para diferir o tempo todo decisões, que são decisões nas quais os nossos valores de vida fundamentais se veem em conflito. Aquele momento do presente, ou quando só há praticamente um presente a ser vivido, eu tenho que fazer escolhas em funções de valores, ou em função de valores e não de uma conveniência, de uma expectativa, de um interesse, na verdade. Se eu só tenho mais dois dias de tempo de vida, vamos dizer assim, com quem que eu vou gastar, onde eu vou gastar esse tempo, que é o tempo que me resta, na verdade. Essas escolhas não são feitas mais sob a lógica de um ganho, de uma expectativa de ganho, mas assim, o que é que, de fato, para mim, como ser humano, importa. E, portanto, eu diria para vocês o seguinte, que a contraface do estímulo recorrente a pensar em termos de longevidade é pensar em termos de finitude e viver o presente como tempo, que eu diria, épico, como o tempo daquele que faz escolhas, que são escolhas, todas elas e sempre escolhas essenciais. O que me parece ser mais, na verdade, próprio, é a natureza da vida, que, conforme ela, de fato, se apresenta a nós, porque todo o tempo, e qualquer tempo, naquilo que a gente vive, é o tempo da interrupção do tempo, né? É o momento da nossa finitude. Ele não é calculável. Ele pode viver a qualquer momento. Por mais que nós planejemos, né, sempre está em questão a interposição do caos, do evento excepcional, a gente não escolhe, não pode escolher isso, né? E, portanto, uma vida que fosse vivida com, talvez assim, com a ferocidade pela qual clama Nietzsche, né, com a força que ele indica, que é própria da vida, vamos dizer assim, ela estaria sempre implicada com o presente no qual as coisas, de fato, estão ocorrendo, elas estão se processando, né? E não com decisões que se baseiem muito mais em uma espécie de senso de autopreservação, de poupar a vida para desfrutá-la no futuro em coisas desta natureza. A outra coisa importante, eu acho que isso que eu vou falar agora de extrema funcionalidade para o capital, é o fato de que a longevidade é também uma das formas pelas quais a servidão ou o capital se impõe. porque se a gente pode diferir indefinidamente as coisas na expectativa de corresponder àquilo que de nós se demanda o tempo todo, né, mais efetividade, mais eficácia, mais capacidade, mais resiliência, mais competência, mais competição, enfim, a gente podia passar horas falando desse mais que se exige da gente, o fato é que a gente vai, em função dessas demandas, a gente vai diferindo outros valores para um futuro, né, e o fato é o seguinte, quando a gente chega nesse futuro e que a gente, como regra, na verdade, está desfuncional, não é porque a gente conseguiu acumular um tal cabedal que a gente possa, então, renunciar ao mundo corrente, não, a gente acaba adquirindo um certo grau de desfuncionalidade, portanto, a gente se vê constrangido a pensar em outro registro que não seja do atendimento dessas demandas que nos fazem, o que se não se faz reiteradamente, né, e desgraçadamente, eu acho que muitas vezes, quando a gente olha para trás, o que tem, né, no lado de trás da nossa percepção que agora está mudada, né, por esse evento de não ser mais funcional para a ordem, é um extremo vazio, né, e com esse vazio na alma, eu diria para vocês que é praticamente, eu acredito que é impossível, se reconciliar com a ideia de finitude, né, porque a gente vai chegar nesse termo, que já é quase que o termo do nosso tempo, né, angustiado por tudo aquilo que a gente não fez, né, e com muito pouco a comemorar por aquilo que a gente fez, né, então, eu diria para vocês o seguinte, o que a gente chama de longevidade, e que nos é vendido como o mais evidente aspecto do progresso técnico, do qual nenhum de nós, a rigor, pode desconfiar, ou pode, de alguma forma, criticar, sem ficar sujeito a todo tipo de contra-reação muito violenta, né, mas, na verdade, essa longevidade, que parece ser o coroamento da técnica, é talvez a maneira, a forma mais sutil com que se impõe a nós uma servidão, que é uma servidão que toma conta da nossa vida, e que, de certa forma, nos impede de vivê-la, como ela, de fato, talvez, devesse ser vivida, ou seja, com o pé neste presente, em que, de fato, as coisas podem ter um sentido, que é um sentido total, né, um sentido de escolha responsável, de escolha ética, e que, certemos ou erremos, né, são escolhas nossas. Legenda Adriana Zanotto